As fotos são da sessão especial na capital do estado. Sargento Camargo foi lembrado juntamente com outros 33 colegas de profissão que infelizmente possuem as marcas do combate. Durante toda aquela homenagem, venham as lembranças de um passado que não se apaga e vendo também muitos colegas em cadeiras de rodas sabendo que outros não puderam comparecer por estarem acamados. Isso leva a gente a refletir o verdadeiro valor do policial militar para a sociedade. Sargento Camargo recebeu esta placa porque em 2 de janeiro de 2012 enfrentou uma das maiores batalhas da vida. Naquele dia, o policial foi comunicado de uma possível tentativa de roubo na agência do Banco do Brasil de Abelardo Luz. Um homem, no interior da agência, derramava a gasolina. Quando o sargento chegou, o suspeito ateu o fogo num galão e arremessou em direção a ele. Depois, o homem correu em direção aos caixas eletrônicos. Quando o PM tentou imobilizá-lo, houve a explosão. Quando eu tomei posição para imobilização, que eu fui para cima dele, ele acionou a esquerda. Foi muito rápido, né? Aí eu comecei a rolar, eu fui parar lá na rua. Em seguida, vieram pessoas, alguns civis, dois masculinos, tentavam apagar o fogo. Em seguida, chegou os policiais militares do Tático de Xenxerê, que deu mais efetividade, porque cortaram a minha farda, tiraram tudo e me deixaram sem a roupa, sem o colete, sem o coturno. Estava tudo queimando, né? O policial ficou com 55% do corpo queimado. Durante seis meses, ficou internado, superou duas infecções gravíssimas e passou por 20 cirurgias para retirada de pele, enxerto e plásticas. Por causa das sequelas, infelizmente, Sargento Camargo nunca mais vai voltar a trabalhar. Foi avaliado por mais de três anos, pela junta médica da Polícia Militar, e chegava à conclusão de que não havia possibilidade de retorno ao exercício da profissão. Aí, hoje, eu estou reformado, aposentado, como se diz, na linguagem popular. Por causa das queimaduras, ele tem ainda uma longa jornada de tratamento. Aos 45 anos de idade, tenta refazer a vida longe daquilo que tinha satisfação em fazer, dar segurança à sociedade. Aos poucos, busca por novos projetos, sonhos, mas agora, com uma maneira diferente de enxergar a vida. Eu fiquei mais sensível à verdadeira realidade da vida, aquilo que realmente, para que a gente veio aqui nesse mundo. Então, como houve essa mudança, a gente para de pensar em conquistas materiais e passa a pensar mais na conquista humana, do amor, do verdadeiro amor, para com as outras pessoas. Aos 5 anos de idade, tenta refazer a vida longe da vida.